Na sessão passada, o vereador Doutor Vitor Lacerda levantou a questão da cobrança dos barraqueiros, como também algumas contratações com referência às atrações para o Joá Forró. A primeira tem uma lei municipal que diz que nos eventos do parque de eventos Padre Cícero, incluindo vaquejada, o local das festas, não se pode cobrar barraqueiro. E o município editou um chamamento de cobrança, com referente aos barraqueiros que ficam nas calçadas e na via pública ao redor do parque. Ao nosso entender errado, é irregular, eu oriento aqui que os barraqueiros não paguem, façam o manifesto, juntem todos e não paguem, porque tem uma lei municipal que dá esse direito por quatro anos para não pagar. O próprio secretário Vandinho Pereira, o secretário de Cultura, disse que também o entendimento dele é um pouco parecido com o nosso, mas é questão da Secretaria de Meio Ambiente. Quem está dentro do evento não está sendo cobrado nenhuma barraca, ele deixou bem claro. Como as calçadas e as vias públicas é da Secretaria de Meio Ambiente, ele atribuiu a responsabilidade à secretária Genilda. Eu já peço, secretária, desista dessa cobrança. Essa cobrança é irregular, ela é errada, ela fere uma lei municipal. Porque esses barraqueiros que estão na calçada, que estão na rua em frente, que estão ao redor do parque, eles estão lá porque está tendo um evento no parque. Não está lá sem o evento, não. Quando acabar o evento, não vai ter nenhum lá. Portanto, a cobrança é irregular, porque os barraqueiros estão lá devido a esse evento. E se a lei diz que nos eventos feitos no parque não pode cobrar, portanto, não pode cobrar quem está na calçada e quem está nas ruas de frente. Outro fato grave que foi levantado também pelo vereador Vitor Lacerda é a questão do município ceder o parque de eventos através de uma licitação a uma empresa, a House 237, que é responsável por fazer o evento. O vereador Darlano disse que quem está organizando é o subsecretário, o senhor Luiz Barbosa, já de forma irregular, porque tem que organizar a empresa. E no dia 22, o município está dando uma atração. Está dando uma atração lagosta bronzeada. Por 100 mil reais essa contratação, ao nosso ver, com todo respeito à banda, mas não é o cachê praticado por essa banda em eventos privados. 100 mil reais, eu não vejo o apelo, não vejo o sucesso que essa banda está fazendo nesse momento para ter um cachê de 100 mil reais. E nesse dia dessa atração, vão ser cobradas bebidas, a empresa, o House 237, vai estar vendendo bebida, comida, refrigerante, água, todo, tudo, todo o aparato, com o lucro aonde o município está dando a atração. São absurdos nessa questão. Para mim é desvio de finalidade, desvio de dinheiro público, má versação. Tudo isso tem que ser apurado.